Música Estamos de volta numa linda cobertura projetada e ambientada pelo arquiteto Fábio Galiza e agora vamos falar sobre a ambientação. Fábio, apesar do espaço ser enorme, você conseguiu deixá-lo bem aconchegante? É, a gente procurou dividir em espaços. Então a gente dividiu aqui em... A própria entrada em si, a gente como não quis colocar nenhuma mobília atrapalhando exatamente o fluxo, a gente dividiu em uma sala de TV, um ambiente à parte, mais aconchegante, uma sala que é essa que nós estamos, uma sala mais ampla e uma sala de jantar com 12 lugares. Então a intenção foi exatamente essa, dividir em espaços e procurar usar sempre móveis um pouco maiores para que pudesse deixar exatamente essa impressão de um ambiente mais aconchegante. Os materiais que você utilizou também dão essa sensação, não é? Como a fibra natural, cores amadeiradas, em contraste com algumas cores clean. É, a ideia é exatamente essa. O apartamento em si é branco, a gente usa alguns elementos para contrapor com esse branco, mas toda mobília a gente procurou fazer o mais clean possível, o mais limpo, para que de certa forma a gente acertasse exatamente com o gosto do cliente e a nossa forma de trabalhar. Então a gente procurou exatamente fazer isso, usar os tons mais suaves e trabalhar um pouco com o contraste de alguns outros elementos. Até porque não pode poluir esse ambiente, eu acho que parte dessa ambientação aqui é essa paisagem maravilhosa, não é? É, a gente usa também muito pouco o quadro. A ideia é essa, a cidade é quem... Faz parte da decoração desse ambiente. Exatamente. Da onde a gente olha, a gente contempla a cidade, principalmente num horário desse à noite, que a gente vê a cidade toda iluminada e a gente vê como ela é bonita, entendeu? Então isso é muito interessante. Isso, dá para contemplar num ângulo de 360 graus, não é? Exato. Da onde a gente tem, a gente tem essa visão. Mas é isso, a ideia era não ficar... A dificuldade maior é exatamente isso. Como a parte social da casa é ampla e alta, a gente não poderia colocar móveis que não dessem exatamente a junção desse espaço. A gente tinha que realmente usar um centro maiores, cadeiras mais confortáveis, maiores, exatamente para contrapor com essa altura toda, com esse pé direito duplo. E na parte de cima, o que você pensou? Na parte de cima, a gente tem... A gente dividiu da seguinte forma. De um lado, a gente colocou um terraço com uma coberta retrátil, para que ele tivesse exatamente a utilização, tanto no verão quanto no inverno. A piscina, com uma maravilhosa cascata e visão total. E do outro lado, a gente dividiu em espaço gourmet, um espaço em que o cliente pudesse jogar com os amigos. E logo atrás a gente tem o home theater, que ele também é integrado ao espaço gourmet. Acabou sendo realmente a área mais agradável da casa, a área em que o cliente permanece o maior número, o maior tempo possível. Aquele home pad e aquelas cadeiras, não é? Naquele tamanho, super confortável. É, a gente vai ter a oportunidade de contemplar. Lá nós colocamos quatro chairs para fazer exatamente a melhor utilização. Aquelas cortinas dão um aconchego maior. E a visão total do home, já que a gente pega e coloca na maior largura do espaço. Então a gente tem a distância propícia, para que a gente possa ter não só a TV, como o telão. E a gente distribui as chairs para contemplar exatamente o melhor formato, a largura, podendo inclusive o home ser visto do espaço gourmet. E no espaço gourmet você também usou muito material de fácil limpeza, que pede isso na área gourmet. Mas como é um espaço de alegria, de festa, você usou um pouco de cores, com verde. Aquela mesa também são duas mesas para ficar maior? Inicialmente eram mesas separadas, mas pelo estilo de utilização do cliente, nós tivemos que juntar e fazer uma mesa só. Mas os materiais que nós usamos no espaço gourmet contemplam exatamente a melhor limpeza, o melhor acabamento. Então nós unimos o crema mafio, que é de fácil limpeza, com o aço inox. Então a cozinha ficou muito moderna, o espaço gourmet ficou muito moderno. E pode ser usado, inclusive, não só por um gourmet, que tem a sua melhor utilização, mas os próprios donos da casa, os proprietários, os clientes, eles utilizam da melhor forma possível, podendo errar e acertar no momento certo. E na piscina o projeto que você desenvolveu também foi para atender necessidades dos clientes, do cliente em especial, que ele queria um espaço para ficar com os amigos, que é aquele deck, um spa para 10 pessoas, e uma pequena raia que ele pudesse praticar esportes, e o material que você também utilizou, piso cimentício, que o ambiente de água pede isso. É, então como a gente tinha a necessidade de colocar, de atender o cliente, o cliente queria uma piscina que pudesse, não fosse uma piscina convencional, como todo apartamento, o apartamento não é nada convencional. Nós pudemos propor uma piscina, projetar uma piscina com 10 spa, 10 spa e a raia, né? Então é uma pequena raia que ele pudesse realmente se exercitar, e já que ele é esportista, e pudesse também contemplar a cidade, né? O fato da utilização do cimentício é exatamente para que pudesse ser uma área que fosse usada como um clube, que ele pudesse sair da piscina e ir para tomar um sol, entendeu? Descansar, bater um papo com um amigo. Então a ideia basicamente é essa, né? Fábio, eu estou adorando a nossa conversa. A entrevista está super interessante. Tenho certeza que os nossos telespectadores já estão cheios de ideias. A gente ainda tem muita coisa para mostrar, mas o programa está terminando. Eu quero convidar você para a gente continuar esse papo amanhã, pode ser? Com certeza. Eu aproveito inclusive a oportunidade para agradecer e poder mostrar um dos nossos trabalhos. Então a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV Arapuã, às 14h10. Eu espero todos vocês. A gente vai falar sobre automação e iluminação. Está imperdível. E você pode continuar ligadinho no Casa Master pelo nosso site, www.casamaster.tv. Lá você pode rever todas as matérias, fotos, making of, entrevista com os convidados e muitas novidades do mercado. Acesse www.casamaster.tv. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma excelente tarde. Beijos. Tchau. Tchau.